Aô, meu sim! Eu sou o Filipe Leal e tá começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Seguinte, vídeo de hoje, mais um vídeo da Lida Campeira. Hoje eu tô aqui com meu companheiro. Fala aí! Ó! Como é o seu nome? Como é o meu nome da Silva? Pra onde nós tá indo hoje? É uma viagem, Campeira, pra pegar os animais pra ir vacinar o gado. É isso aí, turma! Hoje nós vamos tá vacinando as vacas aqui de casa, aqui da roça. Então, vou tá gravando um vídeo pra aguardar pra vocês. Já deixa o like, inscreva-se no canal e vem comigo pra mais um vídeo. Vamos que vamos! Pra começarmos a nossa missão de hoje, nada mais interessante do que... Nada mais importante, na verdade, do que pegar os cavalos. E é pra, então, estarmos tocando o gado. Só que na... Em um passo aqui da nossa propriedade, já andei bastante, bem longe de casa. Buscando, rodando os cavalos. Pra, então, tá buscando o peixoto, nós vamos em três. Eu, meu tio e o Ramon, tá vacinando as vacas e tocando elas. E aí, vamos pegar esses dois cavalos aqui e mais um peixoto pra mim. É isso aí, vamos rodando eles aqui. Tocar até em casa. Olha lá, vai! É, meus filhos, vambora, palida. Peixotinho arreado com sucesso, a tropa tá logo lá de fundo. Tá aqui atrás que nós tá usando hoje. Põe um lacinho aqui. Charaguaitê demais. Burrão aqui ficou lérdito, vamos pra vocês verem. Aí é lérdito com força. Então, vambora. Desarrear aqui meu burritos, montar nele, pra nós fazer o quê? Rodar o gado aqui pra porta. Lembrando, turma, que na nossa propriedade não tem curral. O que que acontece? Nós sempre vacinamos no curral do vizinho. Nós sempre vacinamos no curral do vizinho. Teve um erro aqui na câmera. Agora ali eu vou pegar uma varinha aqui, na casinha, pra nós pegar descendo palida. É, meu filho, e agora sim? Peguei uma varinha ali, pra nós bater no burro. Uma espora no pé também. E tamo indo aqui, galera. O passo tá feio. Graças a Deus, ontem, como eu tava falando, graças a Deus, ontem deu uma chuva. Mas vem tá feio. Capim tá pouco. Sei que foi um pouco grande. E tamo indo aqui agora. Ah, pega. Vou reunir os garrotes que tá nesse pasto aqui, ó. Bastante garrotinho aqui. Reunir algumas vacas de outros pastos também. Nós já vacinamos um lote de vacas. Aí, esses dias pra trás. E agora vamos terminar de vacinar o resto. Então acompanha aí e vamos comigo. Peça empreitada. Baguá. Bora, bora. Aí, meus filhos. Tamo na empreitada aqui. Companheiro ali veio. Companheiro ali veio. Companheiro veio na frente. Que que foi? Colou meu dedo. Em quê? Fui sim. E aí, que que foi que tu... Ih, os caras já tá suados. Aí parece que tu bota até matando. Eu mato a égua, hein? E aí, o que que é que tu falou com o Kevin? Eu tenho bordado. E o dois... Oi, Pedro. Bordado não quer vir, não? Não. Nossa, Magda. Que saça, filha, também, hein? Não tem pasto, não. Só mato. Da onde? E tu foi lá no brejo? O brejo, esse brejo ali, ó. Andando pra cima. É, turma. Tamo aqui no meio. Tô aqui, saça aqui. Ramon disse que o boi tava aqui. Cadê o boi, Ramon? Ele entrou aqui dentro. Olha lá, ó. Tem um lá em cima lá. Aquele lá tava junto com ele? Não. Dois boi pretos e ele. Dois boi pretos e o bordado? Sim. Vamos lá, pega. Vamos lá, pega, moçada. Capitura. Olha ali, um preto ali. Ó, vê se você que tá assistindo aí já consegue encergar um boi preto. Ele está na... Aqui, saça mesmo. Só quem é dali da campeira vai dar conta de enxergar aí já de imediato, ó. Bora saindo do mato, fiote do pai. Boi. Pega voltando. Neguinho ali, ó. E aí? É, cachorro. Bora, burrinho. Bora, burrinho. E aí? Bora. É. Entrou bem aqui. Toca, Lise. Toca. Ska, 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 ska. É, turma. Passa no matagal feio aqui. Olha aí, saiu dois aqui. O bordado tá limpo. Toca ele pro lado de lá também. Ou então toca pra cá. Vai lá. Ah, mas tu é barato demais. Vamos ver se acho. Acabou de ver o boi. Maria. Hã? Tu não viu ele não? Não. Não. Vai que ele me... Toca pra cá. Meia tigela demais. Bora, Brancão. Bora, Brancão. Oi. Aí, agora tu desce ali. Toca na questão lá. Aí, lá na frente tinha um... Não, eu toquei aquele lá. Não, tinha um lá. Então vai. É, meu. Você tô aqui numa parte onde... Foi feita uma derrubada de um... Saizal que tinha aqui. Um cantinho de mato. Tinha visto um gabiru aqui beirando. Parece que ele já saiu. Aí tava bem... Caramba, passei num espinho dolorido aqui. Passei. Ah, Maria. Ah, tá ali. Olha lá o rapaz. Eita, turma. Ó, tem um aqui logo na frente ali. Do outro lado da mata. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui. Olha lá. Pretinho ali, ó. E tem o outro... Tem três, vixe. Tem é muito. Turma, é a pauleira aqui da feira. Não vai dar pra passar de burro, não. Vamos ver se o nosso burro consegue passar aqui. Ei, burro, parceiro. Ó. Ó. Ah, peixotinho, velho. É dali da campeira. É dali da campeira. Errou. Errou. Olha lá, olha lá. Tá passando um peixinho ali. É um peixinho. Macho. Gabiru. Gabiru. Aí aqui tem logo o córrego, turma. Pra vocês verem onde passa aqui, sendo que é bonita. O córrego passa aqui, ó. Falar a verdade pra vocês, eu acredito que eu nunca tinha vindo aqui. Nesse local bem aqui onde eu tô, não. Porque antes aqui era mata. Aí, quando época de mata, não andava. Não, na verdade eu posso ter vindo já quando tirar, vamos a sair aqui, ó. Isso aqui tudo era... Tudo é pé de açaí que foi derrubado. Bora, bora. Bora, bora. Errou. E aí, turma? Agora vamos acabar de reunir eles, jogar eles lá pra porta de casa. Pra nós estar levando no curral do vizinho. Aqui vamos. Bora, Gabiru. É, meu, você acabando de chegar aqui em casa aqui. Rapaz do céu, aquele quadro deixou um gabiru pra trás bem, né? De um dos que tava bem visível. Ô, vaqueiro barreira. Bora. Viu? Vamos ligar a tração aqui pra nós subir essa rampa. Vamos subir um caminhãozinho. Fechou, porque é pra eu não correr o risco. Não correr o risco. Vai levando o cachorro assim no rumo de lá, ó. Bora. Sai, Liso. Daí. Sai, Liso. Rapaz. Vai pro lugar errado. Ô, Ramon. Não botou não. Aí, turma. O lote hoje que nós vamos estar vacinando é esse aqui, ó. Alguns gabiru. Tem algumas nuveninhas no meio também. O Bogotá aqui, ó. Landezão antigo da propriedade. Tamar, rapaz. Que sentido. Então, esses que vão estar entrando na agulha aí hoje. Vamos botar mais algumas vacas feias que tem no meio aqui. Tem algumas vacas magras ali. Que nós estamos chamando da bagaceira. O passo da bagaceira. Inclusive, eu gravei até um vídeo lá pro Instagram. Diz. Então, buscar e jogar no meio aqui. Pra nós estar aí. Pra vacina. Vamos embora, então. Charona, vem. Charona, vem. Charona. Charona, vem. Erreu. Vaquê. Vaquê. Uh-huh. 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 caponga errou alô minha vaqueramba vamos sair daqui da porta de casa agora tocando aqui o gado para nós descermos agora partiu partiu propriedade do vizinho é bem próximo daqui 500, dá nem 500 metros da nossa divisa ali, vamos estar levando algumas vacas, alguns garrotinhos um lote do gado que resta vacinar uma boa quantidade já foi vacinada então acompanha aí, vamos junto comigo para essa ali da campeira de hoje to tirando aqui da porta, montado no meu burro peixoto logo no pé do ele está a Elisa nossa cachorra da raça burrila essa aqui é boa, boa para passar raiva, só vai na hora errada vamos tocando lá, acompanha aí let's go cowboy olha e eu boi, 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 boi olha o bordado dando trabalho já brigando com o nosso bogotá eu oi, vem cachorro oi, vem cachorro eu eu ei ei foi ah foi rapaz eu não lhe rapaz porque eu me emocionei. Bora! Podaram, rapaz! Saque de pancada agora! É, rapaz! E a sensação de estar botando o cordão de gado no corredor aí, parceirinho? O que você me fala? Hã? O parceirinho meu está meio cabisbaixo, porque o gorinho andou ameaçado de pegar uma costa. Mas estamos indo na descida aqui, ali da campeira. A sensação é boa, é única. Olha o boi velho que estava brigando, ele já está cercando o outro. Vai pegar uma pisa de novo. Oi! Cachorro! É para o holandês, velho. Mesmo magro, bordado magro também. Mas o holandês, velho, mostrou aqui. Ele é que manda na parada. Jogou o bordadinho na cerca e a pia comeu. Araponga, vai! Araponga, uou! Bora! Bora! Uou! Araponga, vai! Uou! Uou! Bogotado, vai! Araponga, vai! E riu! E riu! Bora, vaqueiro! Uou! Uou! B sağ pencil, riu! Bocotado! Vai, bordado, vai! Araponga! Araponga, vai! Araponga, vai! Araponga, vai! Araponga, vai! Araponga, vai! É o holandês, velho! Boi velho, cachorro! Boi velho, cachorro! Vamos! Se boi velho é ruim, toca a arma, se é bom disso. Boi velho! Da boi velho, cachorro! Rapaz! Vai boi, vai boi! E eu? E eu? Eita! 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 A gente vai levantar a moto, a gente vai na bolsura, cortando aqui, o gás bateu e derruba a moto. Agora nós vamos começar a focar ali para ir para o apartador. Bora, bora! Tem algumas raquinhas aqui. Me machuca, moreno. Fazer como? Fecha aqui? Eita! O que é? Vai! Aqui, vai! Aqui, vai! Aqui, vai! O gado menor é pouco ou mais? O gado menor é pouco ou mais? O gado menor é pouco ou mais? Pichiu... Vai lá, vai! Pichurinha, vai! Vai, Vaquinha! Bora, bora Pichurinha, vai, vai lá! Pichurinha, pichurinha,ажу... Abri-se, 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 abri-se. E aí, Candinho? Fica para cá ou para lá? O bordado, o bordado, vai, o bordado. Boi, boi preto, o boi preto, errei, errei. É boi preto, é boi preto, é boi preto. É boi preto. Vai. Errei. Errei. Vai. Vai, vaquinha, vai. É boi preto, é boi preto. Errei. Magasinha, Magasinha. Agasinha, errei. Bora. Bora. Roda, Roda. Roda, moreno. O boi aqui já estava bom para testar, para montar, olha. Tamanho bom, rio. Bordadinho, vem. Alegão do pai. Magreza, magreza. Vai, boi. Vai, boi bom. Vai, boi bom. Tamanho com vôs vamos. Ger singek. Tamanho. Tem. Tamanho com dáng boring. Vai, boi tilting. Vai, boi tudo. Viva, vai. Tamanho com que eu tô embaixo. Quebolado. o senhor ele é ruim ai ai pichu pichu riu agora não negão agora não negão aham aham é vamos tá no biseu do bravo girinha agora ai divergente divergente companheiro meu tinha um boizinho da cor desse parecido com esse ai ó deu pro lado outro tá lá no no tocantinho aragua ainda vai girinha girinha fechou aí segurou fechou vai embora vai girinha vim oi vamos andar no biseu do bravo agora monta nesse aqui ó nessa fema aqui montar pra montar nesse bordadinho aqui ó vim bora vim bora toca lá o gato cuidado com o boi branco vem pogotá pogotá Aboi, Branco. Aboi, Branco. Aboi, cachorro. Aboi, Branco. Aboi, Branco. Aboi, Branco. Aboi, Branco. Foi algum errado, hein? É, galera, estava fechando a porteira aqui, né? Que eu estava com medo do boi, não, viu? Precaução. É, vou agotar, hein? Bora, nego. Vou agotar. Pega, pega. Olha, beleza. Eu vou mandar um defesa de eu ficar lá dentro, ó. Esse pequeno. Vai. Quer matar também, é? Tem que matar nesse boi aqui, ó. Vou agotar aqui. Pra ele estiver gordo. Ê, vaqueiro. Ó, vaqueiro. Vai pegar um pé na queixada. Bora, toca. Bora, vai. Ageri. 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 Rapaz. Olha. Rapaz. Uau. Ageri. 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 Ageri, Fech. Ageri. A macacos. A-ha. Ageri. Gere! 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 Bora! Mas rapaz! Bora! Mas rapaz! Bora! Gere! Gere! Bora rapaz! Gere! Bora moço! Bora moço! Gere vem! Gere vem! Gere vem! Gere! Bota outro no meio dele aqui! Ah! Ah! Gere! 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 Bora vai! Bora vai! Bora vai! Bora vai! Boteiro! Vai Gini! Vai Gini! Bora! Aqui! Aqui! Ó! Gere vem! Gere vem! Gere vem! Gere vem! Gere vem! Agadito ser ruim moço! Bora! Ah não! Calvoi! Vamos botar ela de novo agora! Ah não! Calvoi! Está fraco demais! Não está não com onde pegar a bezerra de mão! Vamos botar os outros aí! Nós deixamos ela para trás! Para tu pegar de mão! Aí! Pode deixar embora aí! Pode deixar tudo embora aí! Pode deixar tudo embora aí! E aí! Vai! 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 Olha aí! Ela foi na ponteira! Deixa eu ver se ela não vai para a ponteira aí! Amarela! Vai! Olha o guacho! Deixa eu voltar aqui! Deixa eu voltar umas aí! Branquinha! Essa branquinha também vai estirar no caso! Segurou! Segurou! Aí! Deixa eu voltar, parceiro! Margaria! Margaria! Vai! 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 Coloca a bezerra! Ah! Lhe branca! Lhe branca! Lhe branca! Lhe branca é que desfrega, parceiro! Lhe branca! 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 Então, bora! Lhe a tua bezerra aqui! Lhe essa aqui! é isso aqui leva aqui vai, leva pega na orelha, pega na orelha vai vai, pega aqui vai 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 aquele minha tigela o que você está achando da missão de hoje? como é que é? qual que é o teu desejo aí que tu está querendo? não dá no bezerro mas esse dia para trás tu montou no bezerro aí chorou não dá de novo vai descansar as costelas de novo vai descansar as costelas de novo e aí? vamos terminar a missão ou nada? vamos a gente vai assinar as vacas a gente não está no bezerro não deixa para outro dia senhor? é, hoje hoje nós colocamos ele para abrir uma porteira ali ele já chorou tá aí turma a vaca a vaca está um pouco judiada infelizmente mas com a graça de Deus agora passando a seca logo vai vir a chuva o capim brotar e já já estamos com o gado engordo então vamos para a missão agora vamos acabamos de apartar aí os bezerrinhos pequenos das vacas do gado mais erado e vamos estar jogando aí na serinha aqui para nós estar aplicando medicamento abre aí meu parceiro Ramon é turma agora é a hora de começarmos a missão já fizemos a apartação agora nós vamos colocar o gado para entrar para dentro da seringa lá vamos começar com esses dois bezerros aqui que já está aqui aqui ó passeio Ah, passeia! Ah, passeia! Ah, passeia! Ah, passeia! Oh, este é gravão! Grava, amigo! Ali! Quanto, doutor? Sabesirinha... Fazer um anitu, vaqueiro? Vermelho é duas, não é? Hum, pareia que é bom, mas sim! Não sei se é o remédio que é fino! A gente desce aqui e segura essa bezerra aqui, que ela está me fazendo de besta! Ai, arrasou fora! Aí, ó! Que boi! Que boi! Uh, vaqueiro, você errou ela! Abriu, Ramon! Abriu, Ramon! Abriu, Ramon! Lá vai, vaca! Eu quero saber por que vocês não vão tudo! Fechou, marrom! Fechou! Eu vou encher meu curral aqui! Eu vou encher meu curral aqui! Boi! Eu vou! Boi! meu rapaz meu rapaz restou? é meus amigos e o curral de vacinadas já está mais cheio olha para vocês verem o purão aplicado no rumo de todos os animais é isso aí vamos finalizando agora, vamos começar o lote da bezerrada, aliás já está aqui apartado já agora é só esperar o vaque tocar aqui para nós colocar a guia nisso vamos embora fazer o que Ti? é meu filho, com a graça de Deus vacina finalizada vacina é uma magreza aí agora é só chuva cair, o capim brotar e já já todos estão saudáveis eu espero que você tenha gostado dessa missão se você não deixou o like no começo do vídeo deixa o like agora e inscreva-se no canal se tu é novo por aqui tamo junto e até o próximo vídeo let's go cowboy vamos dancer